Quando é que isto acaba? Já está mesmo, já temos mesmo para trazer cá o Dario é porque estamos mesmo sem convidados Isso é verdade Estamos mesmo no fim da linha Tu achaste que vinhas tão cedo? Não, eu vi só e graças Mas nós tivemos a fazer contas Ah, faltam oito semanas para a época acabar Do futebol, quem é que podemos trazer mais? É pá, vamos ao Dario, já está Foi assim Vamos repetir ou vamos ao Dario? Foi o que nós estávamos a pensar Porque não vai ter tanto impacto É verdade, agora não vai ter Ele é que me sou insultar-me Eu te insultei um A perguntar, tu fazes o quê? Tu és comediante? Não, eu acho que és Eu sou contabilista Contabilista o quê? Eu com ironia não sou bom Não, não és o quê pá Não sou bom Com o que é que és bom? Vais jogar futebol, eu acho Já me viste jogar Já vi jogar Vi-te a jogar 11 minutos No ano passado Bons 11 minutos Contra quem? Foi 6 minutos mais compensação Mas eu não... 6 minutos mais compensação? Foram 11? Foi 11? Não, foram 10 Foram 4 minutos É que isto hoje é rápido Oh, não digas isso Quanto tempo é que vai ser? Quanto tempo é que conseguimos? Nós não temos tema Imagina Eu acho que podemos chegar a 1h20 Não, não A falar do quê? Nós temos um gap geracional enorme Não temos mesmo tema Não temos tema Epá, tu quando dizes isso Eu não sei mesmo se estás a ser irónico O que é que nos une? Que temas é que nos une? Ah, temos um tema em comum? Não, sabes? Não, eu tenho a tarefa muito dificultada Porque eu perguntei Eu perguntei ao Pote Eu perguntei aos teves E todos Ah, ele é muito reservado Muito reservado Mas responderam todos uma única coisa Sangra do nariz Só podia ser isso Mas estamos em comum Que eu também sangra do nariz Também sangra? Também sangra Fiz Já te aconteceu sangrares das duas Ao mesmo tempo? Isso é bué da loser Tu já sangraste das duas ao mesmo tempo Como é que isso é possível? Mas porquê? Tires bem macacos? Não Então A mim é por tirar macacos Mas tu ainda sangras? Eu sangro bem do nariz Mas tu é porquê? Pessoal Eu tenho esse problema Desde que nasci Pois para toda a gente Juro de Pote Esteves e Míster Eram sangra do nariz Os três E isolados Mas eu desde que estou na equipa principal Não sangrei assim tanto Eles estavam a dizer Que ainda eu estava a sangrar? É Eu já acordei Com o sexo que vai os dentes Sangrei Mas porquê? Mas tipo Não há nenhuma Não Se levasse uma bolada Percebia? Não Não há algo específico Mas tens que ver isso Pá Podes tirar qualquer coisa? Já queimei a veia várias vezes Tu já queimaste Queimar a veia? A cauterização Cauterização Não Nunca fizeste isso O que é que é isso? É Metem-te um ferrinho Tipo Dentro Do nariz Mas é isso Queima a veia Porque tu tens veias soltas Dentro do nariz Sim Então Tens que queimar Temos veias soltas Bem isto está aqui A ser dito as coisas Que eu não Estamos nos primeiros cinco minutos Temos que agarrar o pessoal Mas a falar sobre sangrar de nariz Acho que não é um tema A ver se dá no YouTube Ele já é de uma geração Mas tu ainda sangras mesmo? Eu sangro é do nariz Juro-te Mas Sabes A mim Disseram-me que À medida que eu vou crescendo É que Por exemplo O meu nariz vai ficando mais Tipo maduro E vai parar A maturidade do nariz Este é bom O meu nariz vai ficando mais maduro É verdade Vai começando a beber vinho Não é? Vai começando a ler Vai ler Kafka O nariz Não é? Vês do nariz Oh Está ali É verdade É verdade Mas eu só estou Aliás O Filipe estava a dizer Que há uma foto a tua Na seleção A sangrar de nariz Aonde? Mas está lá Não Não apanham Está nos tuos stories até Mas Ah Eu partilhei agora O Filipe disse Se eu lhe sangro de nariz E vem para aqui E ainda vem dar o gozão no nariz Se calhar Ah mas isto é mais cenário Cenário? Isso parece que eu vim Sei lá Fui internado Saí do hospital Mas era pior Se fosse só numa narina Era pior? Claro que não Eu não conseguia respirar Juro Não conseguia respirar Não conseguia respirar Não conseguia respirar Estás em apneia ali É porque isto não faz sentido nenhum Meteram-me adesivos Mas porque Estavam a sangrar das duas Das duas Mas como? Não Por exemplo Eu quando fui Estava a ver quando vamos visitar o campo Antes do jogo Uma hora e meia antes Eu estava a visitar o campo E de repente Começo a sangrar-me Mas tipo Do nada De uma narina Isto é tão triste É muito É muito Tu ficas E depois é bem desconfortável É bem desconfortável Bom agora que já temos 7 minutos Sobre sangrar do nariz Acho que Contigo de vencer O que me estava a confidenciar É que tu recentemente Fizeste uma aposta Com o Jogai 200 paus Não foi Para acertar com a bola no cesto E depois tiveste de pagar Só que ainda é o encarregado de educação Que teve o teu dinheiro Então tiveste de pedir à tua mãe Para pagar ao Jogai Para mandar o MBW Eu vou-te ser sincero Quando isso aconteceu Eu não dormi bem nesse dia Juro por tudo Não dormi bem nesse dia Porque Porquê? Como é que eu vou arranjar os 200 euros? Isto é muito engraçado Porque o dinheiro não cai na minha conta Isto é muito engraçado 200 euros não são 5 euros E o Jogai ia falar comigo Miúdo Eu quero o dinheiro Ela dizia para mim Miúdo Eu quero o dinheiro Pois é Eu disse Jogai Calma Eu vou-te pagar Não sei o que Miúdo Quero já amanhã Estava cagado Um jogador profissional Que não consegue ir buscar o dinheiro à conta Isto é hilariante Jogai Mas já assaltaste a dívida ou não? Já Mas foi a tua mãe que fez a transferência? Yeah Sabes Ou tiveste que ir de cá para o método Espera Eu vou desligar Desligar Sabes o que é que eu disse a minha mãe? Ok E é o meu pai Que tinha Tipo Eu tinha uma multa Mas essa multa não tem nada a ver Multa de quê? Da Aquelas multas Mas eu tinha dito tipo Olha Mãe e pai Tenho Eu tinha uma multa Uma multa que não tinha nada a ver Mas eu inventei outra multa E disse Olha mãe e pai Tenho que pagar 200 euros de multa É pá Vamos ter que ligar os teus pais Eles vão ver isto Eles vão ver isto Eles vão ficar de qualquer forma E pai Tenho que pagar uma multa Aos gai? Não Multa do clube Do clube E disse isso E ele disse Olha E agora como é que vai ser? Não sei o que Dá uma Dá aquele Sim E a minha mãe depois deu umas 200 euros Mas depois eu disse Disse mesmo a verdade À minha mãe E depois ao meu pai Estava com aquele receio Aquela meia verdade E depois eu disse E agora A minha mãe depois eu disse E ela Disse está bem Toma uns 200 euros e leva E como é que te sentes a saber Que esses 200 euros vão ser aplicados Num fato de rosto platinado? Não Mas eu vou contar a verdade Os gaios Porque as apostas que nós fazemos Por exemplo No ginásio Que nós temos um sexto de básquet Não é São apostas só de dizer Olha Sim Não Para dizer dos piores Que é daqueles amigos que aposta Não Fica-te mal é ti As apostas não serem de verdade Não Fica-te mal é ti Fica-te mal é ti Todas as apostas são de verdade Todas as apostas são de verdade Mas estás a perceber o que eu estou a dizer Não Eu estou mesmo a falar a verdade As apostas que nós fazemos aqui É só de boca Tipo dizer Não é não Mas eu trouxe os 200 euros Mas espera aí Se calhar Se calhar tu já ganhaste Pai 5 apostas E todos disseram que era só de dizer Então tu tens a receber Não Claro Então tu é que és um maçarico Não Mas eles foram amigos Eles disseram que essas apostas É só mesmo de boca Não é para trazer os tempos Porque sabem que és um minuto Não tem acesso à conta Nós vamos poupar-lhe o trabalho De ir à mãe Mas eu por acaso Nesses dois dias Eu tive pesadelos Passaste mal Passei Já a aposta consistiu aqui Era acertar? Era O primeiro a acertar? Sim Não Eu vou-te explicar como é que foi mesmo Estava eu no ginásio Estava o vinagre O tabata E o jogaio E o jogaio disse Miúdo Quando é que me dás Se eu meter E ele estava muito distante E o sexto era mais para a frente Sim Ele disse Miúdo Quanto é que me dás Se eu acertar aqui E eu comecei 5 euros Comecei assim 5 euros Sim Miúdo Estás na equipe Ah vai me dar 5 euros Claro E eu Então mano Eu que eu posso dar Ele disse Vá 20 Eu disse Ok 20 euros Chegou o vinagre 50 O tabata Eu dou 100 E eu que fui na emoção Disse 200 Não é que Estás deslumbrado Foi mesmo na inexperiência Foi Mas ele mete Primeira Foi de primeira mesmo? Foi de primeira Ele disse Miúdo Quero o meu dinheiro Mas foi de pé? Foi com o pé É pá Tu fostes deslumbrado Acho que foi com o pé O sexto básico é de com o pé? Acho que foi com o pé Não sei E ninguém bateu os 200 O tabata não bateu os 200 Ficou-se? Só contou Não sei Eu acho que eles queriam ver Também tu enterraste O que é o miúdo É por estar 200 Então vai Mas para mim foi uma boa lição Foi mesmo E ele gastou agora num fato Não é? Jogar Aplica-se Quando é para gastar dinheiro Nem roupa Não mas ele depois foi amigo Foi? Então tem um acordo de cavalheiros E o mais engraçado Que os 200 euros que eu dei Eu depois fui levantar A minha mãe mandou-me um boi 200 euros Fui levantar E todas as notas eram de 10 euros Tipo 20 notas 10 de 20 notas? 10 Mas ele depois não aceitou Ele não aceitou? Ele estava a gozar comigo Era só mesmo para ver Se eu ia trazer o dinheiro Estás a perceber É pá Tu tens como é que este facilitou Muita vida Tens aí esses 200 euros Então ainda Tens aí esses 200 euros Então podes-me trazer a mim? Não Não queres-me fazer aqui Uma aposta também? Não Eu trouxe o dinheiro Eu dei Interliguei Só que ele não aceitou É pá Eu disse miúdo Eu falei com todos E eles tipo todos Por exemplo Houve uma vez Depois no treino Cheguei ao campo Quase toda a gente sabia Sim Se é para fazer-me pressão miúdo Tens que pagar É pá E bem Estás a perceber E eu Vou ter que pagar a mim E havia juros na equipa Cada dia que tu não pagas Tens que pagar a outro colega Não Isso Tens uma vida muito facilitada Neste balneário Isto passou pelo Nuno Santos O Nuno Santos que está sempre Atento a estas coisas Não sei Se tivesse passado Não Não Nuno ia me defender Não sei se ia Ia Olha Que bom Que bom imaginar-te a sofrer com isto Não tens noção Não tens noção Mas também Não te pode É pá Também És muito calmeirão Prestar 200€ assim Tens que ter calma Foi uma menina de experiência Pois foi Agora por exemplo Às vezes brincam comigo Tão Dario Quanto é que é Só assim Não aposto Só dou 5 Só dou 5 É pá E os teus pais agora Virem a saber a verdade Também A tua mãe já sabe Estava a ser a dizer Não acho Uma parte Olha Por onde é que Eu nem sei por onde é que é de começar Tenho aqui tanta coisa Ei Não tenho assim Nada Primeiro quero Não Primeiro quero mostrar já A tua célebre foto da perna Vemos o pernão deste homem A tua Ela é um Photoshop É um Photoshop Não é? Tu mandaste para o Danico Faz as vossas montagens Danico Aumenta-me aí a perna É Olha para isto És um exicionista Olha para o tamanho da perna do homem Mas eu vou te dizer O fotógrafo apanhou um mesmo Quem foi o fotógrafo? A Isabel Pois vê-se lá que não foi aqui o jogo Vê-se lá Isto é a fotografia que não é Que tem mãozinhas É Por acaso ela apanhou um Mostra lá a segunda Já agora as outras são carrossel Vês Primeira perna Depois a equipa Não é? Não, não, não Não, mas eu quero ver a perna Primeira perna Não é? Tu sabias que isto ia rolar, não é? Não, mas sabes que Imagina Isto Vês uma pessoa assim Com esta perna Epá Eu acho que esta imagem Podia estar nos livros de ciências Dizes que esta pessoa Tipo aí com 10 anos É tipo Tu tens Tu aqui Tu aqui tens 47 É Mas a cara de miúdo compensa Não, é Tu aqui tinhas 16 ainda Sim Ou não? Sim, sim Isto podia ser mesmo uma ilustração Dos livros de anatomia Para identificar os músculos Olha para aquilo Nunca fazes skip leg day Não Quer dizer Não facilita Se pode ser sincero Olha lá as perninhas ali do sarabi Ao lado da tua O sarabi parece um menino desnutrido Epá, desculpa lá Compara lá Consegues fazer régua aí ou não? Não dá, não é? Para fazer a proporção Não Mas olha pá a diferença Mas sabes que eu não faço assim Tanta perna Não é Como Se calhar penso que eu tu Estás de calções? Não, não Estás de calções Ah, senão já te ia pedir para mostrar-lhe a perna Mas tipo Não faço assim tanta perna Mesmo tanta Mas isto rolou pá Eu acho que chegou a ser treinante no Twitter por causa disto pá Chegou, chegou Chegou? Chegou Eu estou em Twitter? Então pesquisa lá Dario é subperna Desculpa lá já agora Só para vermos Não, não Dario é subperna no Twitter Olha aí Não falha um treino de perna no V24 Tal Já te vai aparecer mais E esta perna do e-sugo Visão de mercado A malta a dizer que o e-sugo não tem 16 A malta a dizer que o e-sugo não tem 16 anos Porque tem uma perna destas A malta disse que tu não tinhas Era devagarinho A malta a dizer que o e-sugo não tem 16 Porque tem uma perna destas Mais Esta perna do e-sugo não é normal Este e-sugo tem 16 anos em cada perna A perna do Roberto Carlos Era de passarinho ao lado da do e-sugo Sim, tu é papagaio O Roberto Carlos tem uma boa perna Pois tem, pá, também tem Não te lembras, mas sabes quem é o Roberto Carlos? Sei O cantor, não é? Não Foi jogador Mas isto foi condescendência Eu joguei FIFA FIFA 6 Mas tu és um gajo que está atento a isto aqui Porque o Filipe ligou ao teu nutricionista E disse que tu eras um gajo que quando estás nas compras Ligas sempre Tens cuidado com a perna, não é? Tu sabes Não, não é sempre Não, não é? Quando estás nas compras não ligas a... Não, às vezes é para perguntar o que é que eu posso, tipo, comprar Mas todos os jogadores fazem isso? Não sei Não estou na pele deles Mas tu tens já cuidado com isso, pá Ah, temos que ter Tu sabes que temos que ter Claro, claro que tem Claro que tem Sabes que Mas quando queres comprar, de vez em quando, um refrigerante Não Vamos, é manémos Tranquilo Tranquilo, não é? Sim Não, os jogadores não comem só também Temos o nosso dia de comer Tem o dia do lixo? Sim Dia do lixo ou refeição do lixo? Dia Deem mesmo um dia inteiro? Eu, é dia Agora os outros não sei É-vos permitido? Sim Olha, eu não sei se tu estás a par do que aconteceu no último episódio Mas nós, com os Esteves Há coisas para resolver Mas uma delas é Aquela pergunta que eu fiz de língua portuguesa Nós enganámos A malta ririgiu-nos bastante Quando eu disse O Dário e o Esteves estão chateados Chateados não é complemento direto É indireto? Não É predicativo do sujeito E as pessoas caíram-nos em cima Porque nós somos maus a português E tu ainda não estás na escola? Estou Mas já não dou as funções sintáticas há algum tempo Estás em que agrupamento? Em que curso? Eu dou línguas e humanidades Hum Em que ano? Décimo primeiro Mas pronto Temos que Temos que voltar então aí às funções sintáticas De novo Não, não, não Não sei se é Olha, o gajo já meteu aqui Predicado e há Não, eu tinha só Tu ainda te lembras? Tu não lembro, pá Funções sintáticas? Como é que lembras? Também arraste? Hã? Também arraste? Não, eu estava a pôr aqui em cheque Mas eu tenho aqui umas perguntas Para ver como é que estão os teus conhecimentos Não Não faz isso Ah pá, tenho Para ver Estás na escola e ainda por cima Estás na escola Portanto eu quero saber Por exemplo Ainda por cima em línguas Verbo ganhar Que é um verbo Jogo a jogo Mas não importa ganhar todos os jogos No pretérito mais que perfeito Pretérito mais que perfeito Na terceira pessoa do singular Terceira pessoa do singular Terceira pessoa do singular Verbo ganhar Terceira pessoa do singular Mais que perfeito Ele Exatamente É pá Mais que perfeito Mais que perfeito Pretérito mais que perfeito Como é que é o pretérito perfeito? Ganhou Ele ganhou Imperfeito Ganhar Não, isso é o que eu quero O mais que perfeito O mais que perfeito é o ganhara 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 é futuro E o imperfeito? Ganhava Ganhava Ganhou Ganhava Ganhara Raiz quadrada de 81 Não Estás a fazer isso Matemática Já foste Já foste Slimani Slimani Mas para acaso eu sabia 9 Vezes 6 9 vezes 6 9 vezes 7 9 vezes 7 É 49 Também usei 56 Mas olha Custeves E se tu eras um aluno Muito mais aplicado Do que ele É verdade Tu tens boas notas Nisso eu não menti Estão na mesma escola? Não Ele Acho que está Não estrenado Mas tu Imagina Tu vens aqui aos treinos E depois vais para as aulas Também? No mesmo dia? Sim Hoje por exemplo Tens aulas? Tenho Já foste Ou vais? Hoje Vou Vais a seguir isto Não vais nada Agora Por exemplo Hoje não tenho uma consulta Por acaso do nariz Pai que bom Por acaso é do nariz Sério? É É do nariz Ah pá isto é a ferir Me acalhar É do nariz Vou queimar Eu se calhar também Mas isso é a tal cena Que se faz na consulta Sim Eu tenho que ir também Pai Eu tenho que ir também Fazer isso Como é que nunca queimaste? Ah pá não sei Nunca levei isso muito a sério Nariz não O que é que eu te quero perguntar? Primeiro que é Pá Circulou também aí nas Nas redes O ano passado Quando tu jogaste O teu momento Final no jogo Momento emocionante Vem aqui apelar ao sentimento Vem aqui apelar Mostra lá a imagem Sabes que eu Eu Não agora a sério Vou guardar aqui o momento Para te elogiar Eu revi-me Tipo eu senti que era eu Quase que estava ali Eu e qualquer esportinguista A sério? É Não mas Tu ires às lágrimas no final Já me disseram que foi mesmo Emocionante Para as pessoas Pai eu senti que imaginei Tu estavas a fazer o papel De qualquer adepto Que queres jogar A sério Mas tipo eu não Foi mesmo natural Acho que deu para ver Que foi natural Foi o que? Tipo uma descarga de adrenalina? Descarga de adrenalina Sim sei lá Tipo ou seja É um momento que tu querias muito Que acontecesse Olha aí está ele Olha Mas é É mesmo É mesmo É mesmo Há quanto é pé que Estavas a sonhar com o momento Tu achaste que era possível Tipo naquela época Isto acontecer? Eu porque Eu já tinha dito isso Numa entrevista Que na altura Depois da estreia Eu tinha esse objetivo Com 16 anos De tirar-me na equipa principal Do Sporting Bem Sabes qual foi a mensagem Que ele mandou? Repara na telepatia Repara na telepatia Que nós temos Fala da estreia dele O ano passado E do momento do choro A telepatia Hã? Houve Nós jogamos de olhos fechados Qual pote e paulinho? Nós é que jogamos de olhos fechados Tu não viste? Não vi não Eu ouvi eu falar E eu pensei Ok Tu és bom Hã? Mano Estás bom É pai Estão a falar da sincronização Dos jogadores na equipa E da nossa Ninguém falou disto Sim senhora Sim senhora Gostei não Gostei Gostei Mas tu Já te tinhas emocionado Alguma vez em campo Ou foi a primeira vez que aconteceu? Foi a primeira vez Mas eu estou-te a dizer Eu já tinha Eu tinha esse objetivo De estrear-me na equipa principal Há 16 anos Quando fiz os 14 anos Eu delineei isso A sério Já tinhas isso delineado? Mas isso é bacana Eu curto Eu gosto disto É sério Mas eu gosto disto Agora a sério Traçar objetivos Não é só isso É porque os jogadores dizem Ah não estava nada Há muita aquela coisa ali Não estava nada à espera Nunca semia que acontecesse tão cedo Não Eu te juro Tu acreditaste que era possível? Acredito Eu acho isso fixe Porque há muita Olha aí Uma gota Como é que é? Olha o gajo Queres entrar aí? Anaí Anaí Vem só cumprimentar Vem só dar um propósito Nada Sou eu Olha dá-me um podre do Inácio Do Inácio Do SU Ele não tem Ele não tem Não mas já Ultimamente anda a falar muito Anda a falar mais? Oi Inácio Não está a dizer mim isso É mentira É porque eu lhe chatei bué Estás a par da aposta Que ele fez com os gaio? 200 paus 200 paus Masticou-se não é? Tipo Ainda nem sequer tem conta? Depois ficou triste Tens devolver Tens devolver Não mas eu estou sempre A chatear o Inácio Sempre Sempre Não devolveram? Não devolveram Eu já disse isso Mas não precisas estar Dizeram Ficaram tristes Eu entreguei Tranquilo mano O que é que eu vou fazer Agora na minha vida? Por causa dos meus pais Mais Ele e os meus pais O que é que eu vou dizer aos meus pais? E é verdade Acho que eu tenho a tua idade Tu já tens carro Não tenho nada à vontade Tipo a ti o Inácio Já é tipo a maturidade Obrigado mano Um abraço Até já Choraste mais nesse momento Ou aqui na estreia? Quando veste pagar aos gaio? Não Tens mesmo o vídeo Do Dário a chorar? Claro que há Sim eu quero ver isso Claro Eu sei que há E depois quando viste o vídeo Curtiste? Isso vai render Vou-te ser sincero Só há pouco tempo É que eu vi o vídeo completo Completo Aquele da montagem Com a música Do Titanic Por trás Olha Isto é bonito Isto é muito bonito Mas Eu não gosto De me ver a chorar Não Mas isto é bonito E depois eles a cumprimentarem Qualquer adepto Tu neste momento Valou-te ficar já No lote dos preferidos Das pessoas O que vocês não sabem É que ele é um grande ator E isto é tudo feito Ele meteu um limão no olho Ao intervalo E estava já à espera disto Não Toda a gente sabe que não Se tu até choraste Choraste Eu chorei Eu chorei Neste momento Não Eu nunca chorei Nada Não Neste momento não Mas fiquei Mas confesso que aqui Fiquei tipo Calma Este O miúdo está a chorar Mas ele vibra mesmo com isto Ele não é só um jogador profissional Ele é um jogador com sentimentos Não Mas está Mas eu gosto E isto tu disseste que Normalmente Porque A cena de Ah nunca esperei Aconteceu antes de tempo Não sei o quê Às vezes também faz falta alguma Mas é verdade Eu tinha mesmo delineado Esse objetivo Delinei E agora qual é que é o próximo Tens um próximo já definido Não podes dizer né Não vou abrir Não vou abrir o cheque Fazes bem Fazes bem Não posso Só se concretizar é que Sim sim Podes dizer né E agora era tipo Sair do Sporting Ah já Não Não Estás feliz aqui ou não Não muito Isto é a minha casa É mesmo a minha casa Estas frases ficam tão bem Não mas Este cheiro daqui Exelado no Twitter Vai bater tanto E sabes que isto é Imagina É um bocadinho Parece né Cliché Mas eu já estou habituado A me ver de verde e branco Eu não me imagino Por exemplo De outra cor Mas Sporting Já estou Já estou mesmo Há quanto tempo é que estás cá? Deve ser a oitava época Oitava Oitava Não Chegaste a viver aqui na academia? É a sétima Não nunca Nunca viveste cá? Não Sentei com os meus pais E o meu irmão Tens um irmão? Tenho Danilo Os teus pais Também joga ele ou não? Joga Ah ele está cá Não é? Pois é Ele está cá Não sabes? Não sei Eu faço as perguntas Para tu responder É o Danilo Danilo Joga no chubinho de interesse Como é que é o processo Com os teus pais Os teus pais acompanham aí Os teus jogos Vão ver? Sempre Mas eu estou a dizer sempre Sempre? Desde que comecei Sempre São aqueles pais que fazem pressão no treinador Quando tu não Imagina No chubonze Tu não jogavas Não Iam dar uma reprimenda ao míster Não Pelo contrário Eles também sentiam Por exemplo Às vezes Quando não jogava Uma coisa assim Mas não É isso Tem pósters teus lá em casa? Não Não tem Pósters não Como é que foi para eles a tua estreia? Também choraram? Não O meu irmão Ele soube que Que emocionou-se muito Foi? Normal pá Soube que se emocionou muito Mas É E que E que começou a sangrar e tudo Não é? É verdade Estás a falar sério? É verdade É verdade É também isso é uma coisa de família? Não Não Começou a sangrar É mais ou menos A minha mãe também se sangraja Mas eu é que sou Eu sou Eu sou Eu sou o cúmulo Eu sou o cúmulo Não É Danilo Luís Danilo Benteke Ele é conhecido por Benteke Ok Se foses imagina Se foses ao lado da formação A partir dos 176 Conheces o Benteke É o Danilo Só que ele é Danilo Luís Ok ok Benteke é um jogador Epá Tem a conta privada Yeah Ui Já está a fazer mal as coisas Não entram assim Ui Já está a fazer mal as coisas Tem que haver aqui uma gestão de redes mais aberta Ah Imagina Se eu também tivesse com os seguidores dele Também ia ter privado Isso é uma indireta Isso é uma boa Ia mandar de bosta no irmão É verdade Se ele tivesse Ei Porque eu tenho 50k Não Se ele tivesse 10 mil Achas que ele ia estar assim Com a Se calhar Mas não Ele ia estar com a conta aberta Mas por exemplo É bom que ele agora desbloqueie Porque agora estamos a falar dele E vai ver Já vai Já Dá-lhe a mensagem Benteke Como é que é? Desbloqueia aí Mas calma Desbloqueia e metes uma fotografia tua A sangrar no momento em que o Dário se estreou Não há Não há Nesses momentos não há Benteke Yeah Muito bem Mas tens Estão sempre aí A família Sim Eles apoiam muito Apoiam muito mesmo É porque A família até me falou aqui De Família De vários episódios Sim Eles também Eles também Mais eles até Por exemplo Disseram-me que tu ainda Xuxas no dedo É mentira Eles sabem Não sei Mas há aí Xuxa é para ir até aos 13 anos Mas já Então há 3 anos Xuxavas no dedo Tu 3 anos depois de largares as xuxas Três na equipa principal Sporting Repara na tua progressão de carreira Não Não Xuxar no dedo é normal Se calhar por isso é que sangras no nariz Interferiu aí com as fossas nasais Não sei Deve haver aí uma justificação O que é que eles dizem mais? Ah não Olha Eu quero falar aqui de uma cena Que nós temos aqui uma coisa em comum Tu és católico Mas eu vi que tens um terço Sim Eu sou Tens o crisma? Tenho O que é que fizeste de religião? Primeiro a comunhão Profissão de fé Batismo Sim O batismo O batismo Sei lá Para mim o batismo Porque eu não Era miúdo Mas sim Então a profissão de fé É renovar os votos do batismo É no fundo isso Acho que sim E hoje em dia Acho que foi o teu pai Já não lembro quem é que disse Que tu Eres tão devoto na catequese Que era complicado A ver jogos ao domingo Porque tinhas que ir à missa Isto é verdade É verdade Entrava um jogo a titular Ou ir à missa Missa É verdade Isso mexia comigo E houve Sabes que houve uma vez E acho que o Míster sabe disso O Míster aqui da Academia O Míster José João Que íamos ter um torneio Em Marbella Não sei Era em Espanha Isto era Sub 11, 12 Sub 12 Sub 12 Iamos ter um torneio Fim de semana Não fui Ia ser convocado Não fui Porque ia ter Acho que era a profissão de fé Ou a comunhão E os meus pais Tirem Não, o Dário tem que fazer a comunhão Não pode ir ao torneio Era Imaginado A birra que eu fui Então, portanto Um jogo Não, não Ele vai renovar os votos do batismo E a minha mãe é muito assim A minha mãe é Quando tem uma ideia Não, não Mas tu era Imagina Eras daquelas pessoas que ia à missa E não participava Ou és tipo daqueles que ia para os cânticos Não Que ia tocar guitarra Sabes, aquele que Não, isso não É só Ficava Mas não sabes as músicas? Sei, algumas Santo, Santo é o Senhor Aleluia Tu sabes Deus está E a Não, a gama não sou Ou não Então não é Não andaste em nenhum colégio católico? Não Então a formação foi o que? Mesmo com os teus pais na catequese? Sim, íamos a uma igreja à missa Que era perto da nossa casa E O Aleluia é a ganda bengar Mas Os teus pais também Faziam assim Tu às vezes não querias ir, não é? É, eu nunca queria ir Também no início Era complicado Eu e o meu irmão Não, mas depois Sim É pá, o fazes Hoje em dia Sabes que hoje em dia Estou São coisas por resolver E se tiveres filhos Vais obrigá-los a ir A batisa? Ah, não, não Hoje em dia não vou à missa Tu vais à missa ainda? Realmente? Agora Agora já não tenho muita oportunidade Mas Quando tenho oportunidade Vou Olha tu dizer Jogo no domingo Mister convoca Tito mister Tenho a missa da chat Tenho a missa da chat Pô, Dario, estás a brincar comigo? Não, já não acontece Já não acontece Imagina Isso era giro Não, já não acontece Mas eles sabem no plantal Que tu és católico? Não, acho que não Não há, por acaso Antigamente havia Tipo aqueles treinadores Que era Pá, que enchiam o O secolário Lembras-te? O secolário enchia os balneários De velinhas e de santinhos Mas no Brasil é muito assim É, não é? É muito assim Acho que às vezes No grito Eles cantam o painel Ah é, sério? Sim, no grito No Brasil Já apanhaste algum balneário assim? Não Não Se tu um dia Que fosses capitão De uma equipa Irias Promover isso no balneário? Não Acho que não Porque Tu rezas Olha, tu és a melhor pessoa Para nos falar disto Do benzer antes de entrar em campo Tu bezeste? Sempre O que é que fazes? Qual é o teu benzer? O meu benzer É o clássico Ou tem variações? Faço duas vezes Duas vezes? Porquê? Com o pé direito Entro com o pé direito Mas porquê duas vezes? É um hábito que eu ganhei Foi um hábito que eu ganhei Benzer duas vezes E foi sempre duas vezes Duas vezes Mas é que eu já apanhei as duas Que não é bem benzer, não é? Que estão a dançar a macarena Que estão tipo Oi, oi Não é? Não, há uns que fazem isto Sabe fazer aquele isto aqui O sinal da cruz Claro que sei São três cruzes Não é? São três Uma, duas Tal, tal E tal, tal Magna Escola Marista Eu tenho tudo Eu tenho tudo Sim senhor Falamos aqui Disto desde o Sei lá Desde o Abraão Sim senhor Tenho a escola toda de religião Atenção Os evangelhos todos O novo testamento Antigo testamento Mas sabes que isso eu não sei Se não estejas aqui para dizer O que é que é a fé? A fé? Para mim é acho que é acreditares em algo Acreditares numa coisa Ter fé Acreditares em algo Está bem então Mas tu acreditas Eu tenho fé Imagina que vou ser jogador Eu acredito que vou Tenho fé E Deus participa Imagina Vais agradecer Pensaste em Deus Quando naquele momento em que estavas a chorar Claro É a primeira No vídeo acho que tenho eu a fazer Foi a primeira pessoa em quem pensaste Foi Deus? Vou-te ser sincero Também tens de ser um bocado egoísta Primeiro pensaste em ti Depois Eu vou-te ser sincero Não Porque Deus é Imagina Para mim Ele é o É o boss Então Pergunta que eu faço sempre Porque isto diz muito sobre a relação das pessoas com Deus Tratas por tu ou por você? Você Respect Eu não Eu trato por tu Agora hoje em dia já não trato Agora somos amigos que nos paramos Olha aí Acho que é Vais-te vencer Vais-te puxar Acho que é Tal Yeah Beijaste Mas o beijar normalmente é só quando há o anel Mas por exemplo fiz uma vez Só que eu ganhei agora Ganhei sábio de fazer duas vezes Yeah Mas eu trato por você E rezas todos os dias? Não Todos os dias não Só quando precisas não é? Tipo vais apanhar um voo Não Vais tipo entrar em campo Pedes? Não Eu para acaso tenho Rezar todas as segundas Um horário Estar no calendário Um dia Mas por que segunda? Não é de todas as segundas Não sei Porque eu agora acompanho também um É Varia Acompanhas um quê? É um pregador do Brasil Ora Mostra-nos aí se eu quero ver Ele é bom Como é que ele se chama? Como é que ele se chama? O Dave Dave Leonardo Ele é bom Mas o que é que já nos falou Dave Leonardo? Alguém já nos falou dele Não foi o Steve O Steve Por acaso eu e o Steve Começamos a assistir Na mesma altura Ele é bom Se tu ouvires As mensagens dele Quais é que são os ensinamentos dele? Porque no Brasil é diferente No Brasil é diferente Eles falam de Deus Mas também é um bocadinho Ensinar da vida Sim Diferente em que aspecto Está a dizer o quê? O Brasil tem uma relação Com a religião Muito mais Eu acho que é mais espetacular Ou seja Também acho A mensagem dele Despaça De uma Toca De uma maneira diferente Eu digo mais espetacular Porque nós somos mais conservadores Não é mais a coisa da penitência Em Portugal É mais a coisa do Sacrifício De uma certa vassalagem a Deus E os brasileiros é mais Oh Deus Mas é Estou-te a dizer A forma como Nas igrejas Por exemplo Nas igrejas Os cânticos são muito mais Divertidos Sim Nisso Também concordo Sim Mas o que é que ele prega? Eu também fui uma vez Com o meu amigo Marlon E pá Te como Te como E toca-te mesmo Porque vou-te ser sincero Eu por exemplo Estas missas aqui de Portugal E que eu ia Chega uma altura Que o padre está a falar E eu já estou a pensar Noutras coisas Já está no sagrado nariz Já há uma altura Que ele está Que todos se sentam E ele fica 15, 20 minutos a falar Uma coisa assim É a homilia É a homilia É o que eu curto mais É o que tu curtes mais Porque isso é a parte Em que ele está a interpretar As leituras O padre está a interpretar A leitura E a dar-te a visão dele Só que há padres O problema é que há Imensos padres Que são maus a falar Não sei Pode haver Pode ser isso Mas eu Sempre nessa parte Eu já estava a imaginar Já estava a pensar no futebol Não sei Então mas isso Isso é uma coisa Que nos diziam Nos aulas de religião É que tu tens que ir atrás Também Da tua igreja Isto agora está Bem religioso Mas também é fixe Tu tens que ir atrás Se a homilia Que tu ouves Na tua igreja Por exemplo Não te interessa É porque não é uma igreja Para ti Tens que ir à procura De um padre mais jovem De um padre mais Isso é que é um católico Que é ativo Que procura a melhor igreja Que procura a melhor relação Com Deus Mas por exemplo A minha relação com Deus Sempre foi boa Nunca tiveram uma fase Em que zangaram? Não Mas eu acho que agora Ainda sou Mais chegado a ele Do que cá Se te lesionasses Penhas as culpas em Deus Então mas porque é Que não podes pôr Eu acho que é legítimo pôr Podemos pensar assim Mas não Se tu agradeces a Deus No momento em que se estreias No momento em que lesionaste Também podes dizer Pá Deus Como é que é? Então mas agora Quando corre mal também Eu digo Sei lá Acho que há um propósito Mas isso não faz sentido Mais ou menos Não achas que Aliás O que acontece também Não vai ser tudo perfeito É verdade Então mas porquê que Deus Não pode ter Porquê que Deus também Não pode ter culpa nisso? Não 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 porque ele Acho que ele vai estar contigo Em todas as alturas Ah não Isso não existe Se nenhum amigo faz isso Achas que Deus Isso é o que me fez Afastar-me um bocado Porque eu acredito Que haja Haja padres Que não acreditem Que Deus está sempre contigo Não é? Eu acredito Mas está-se bem Então mas se um amigo Ouve lá Nunca te chateaste com um amigo Então com Deus Não te podes chatear Porquê? Isso é que torna Deus Uma personagem Boé afastada das pessoas Mas isso depende Eu acho que depende Depende do quê? Imagina Nós às vezes também Podemos a Deus Tipo Ajude-nos Estou a perceber? Essas coisas todas Ou seja A relação com Deus Acho que é Não é da amizade É uma relação mais Pode ser da amizade Isso depende também Da pessoa Da pessoa Mas eu acho que Ele está sempre connosco Independentemente De qualquer coisinha Então mais uma razão Então se ele está sempre contigo Porquê é que não o podes culpar? Tipo lesionaste Pai Deus Para que é que foste fazer isto? Então estávamos aqui tão bacanas Estávamos os dois Tipo Tudo a correr bem Estriei-me com 16 anos Fui campeão Na época em que me estriei Porquê é que tu me lesionaste? Não sei Porque ele Mas Por exemplo Eu acho Que ele é que está a cuidar de mim Por exemplo Mas és tu que não queres Pôr responsabilidades em ti pá Não Então não punho Então não punho Então mas estás a dizer Que ele é que está a cuidar Porquê é que não és tu Que estás a terminar também a tua cena? Porque Há coisas Isso também já Há coisas e coisas Por exemplo Deus não te vai ensinar Tu Por exemplo Tu a escreveres Tem que haver vontade tua Exatamente Estás a perceber? Então mas é isso Ele é que te dá a força Para tu escreveres É assim que eu vejo Ele é que dá Por exemplo A força Para tu escreveres Mas não é ele que vai te ensinar Isso tem que haver vontade tua Então mas porquê é que não é ele também Que dá a força Para o adversário que te lesionou? Percebes? Eu acho que tem que ser Tem que ser muito democrático A força que ele dá Tem que ser para todos Para o bem e para o mal Há vários perspectivas Já perdemos Toda a gente não perdemos Se calhar Também não interessa Se nós estamos a curtir É mais importante Vocês estão a curtir ou não? Mais ou menos O igreja está mais ou menos É Igreja não Ele gosta mais de ritmo Estás a ver? Ele é um boccado com o ritmo Estava a dizer a palavra lesão Muitas vezes O que é que tem? Tiveste alguma lesão já? Já Claro que já Eu não acredito Sabes que eu não acredito Num jogador que nunca teve uma lesão Eu não acredito É tanha não é? Não mas Mas há uns Sei lá Quem é que nunca teve uma lesão? Agora também não me lembra O Ronaldo nunca teve uma lesão grave Não Mas eu também nunca É pá Mas não foi grave Eu nunca tive uma grave Não e aquela do Mundial? Mas não foram Sim É de 2014 Mas foi substancial? Depois que apareça um dia A Igreja Mais? Mais Este é o gajo Só para um pequeno à parte Este menino aqui É o maior Opinador De Banda sonora De backstage É pá E não só Nós chegámos aqui E o gajo A luz vai ficar assim Não Porque parecia que estava mais escuro Estava mais escuro É pá Não sei Mas nunca Ninguém tinha comentado as luzes Então mas o que é que era a banda sonora Que tu querias colocar no backstage? Eu gosto mais Também daquelas músicas mais tristes Também gosto Se me tês às vezes uma Adele Estás de rir Eu também Mas qual? Tu mandaste uma para aí há umas semanas Ela tem boas músicas Tipo Easy on Me Qual é a tua preferida Adele? Adele Adele Depende Sem manhã lá O que é que tu andas a ouvir agora? Eu? Eu ouço Eu ouço Kizomba Então? Tu curtes? Eu sou eclético Eu gosto de várias coisas Mas eu também adoro regatão Espera cá Gosto de regatão Rap tudo Mas isso não encaixa na Adele Não é? Não Mas é essas músicas tristes No backstage Eu acho que era fixe Também acho que sim Mas temos que perder mais Para ser músicas tristes Pois sim Isso é que não Não é? Musica triste é mais que quando perdes É Se bem que há um contraste Que os filmakers usam Que é Momentos felizes com música triste É uma coisa que resulta sempre É se tu mandaste Não há uns tempos Esse é um dos meus contos favoritos Que é maluva Vem cá agora Eu não te disse Já ele toca a dia 2 Adoro Canta muito Maluma? Já Canta muito Como a ser tenderte Que comigo Eu estou te mesmo E reparem como nós vamos de religião Para reggaeton Este podcast está sempre em queda livre Dinâmico Isto é uma música sobre um senhor A engatar uma senhora Como é que isto encaixa no backstage Tu já conseguiste Se tu conseguiste meter aquela do Jovan Também consegue Dá uma para o Dário E tu és bom nisso Olha no próximo backstage Temos Precisamos Hã? No próximo backstage Precisamos da música do Dário Na mochila do Steve Oh, T-Rex T-Rex é bom Ah, também É Tuga Canta muito ou não canta? Não, mas canta Não, não, curto E tu? Eu o quê? O que é que eu curto a ouvir? O7 ou Shake? O7 ou Shake? Mas isto é música Hoje lançaram um som com a Madonna Muito bom Mas isto é em inglês? Isto é a melhor banda da atualidade Vamos lá ver A minha arrogância É a melhor banda da atualidade É esta No caso esta dá para backstage Podes meter o7 ou Shake Olha, meta Estás a chorar para que ele meta Met o Under the Moon Não é? A questão é que nunca na vida se pode meter Porque senão é assim Ai, o Jairinho já é o DJ E acho bem nos comentários Sabes que ele pede-me sempre Ele manda-me uma música sempre antes Não, é o Kandima Não és tu, é o Kandima Não, mas ele é bom em backstage Tens que admitir Olha aí esta Olha esta Isto é um grande som Isto está numa série da Netflix 13 Reasons Why Então, mas eu quero é que metas uma do Dário É, mas eu As minhas músicas É no próximo jogo que entrares Ah, olha ali o Dário Ele já pôs uma Já pôs uma? E é o backstage favorito dele Qual? Qual é que é o teu backstage favorito? É o do Guimarães O meu backstage favorito? O Guimarães? Não, não é Eu sei qual é que é Eu sei qual é que é Qual? Rival Foi o que entraste este ano? O que cantei O que cantei Ah É o final da época passando A música I'm coming home Ixi Epá, agora é essa Epá, aquela música tipo bateu Se tu meteste essa música no título Olha, do título também está top Há uma música do título que tu tens Já, quando é Tu achas mão na cabeça O Alex Que é Isto é uma avência que ele está a ter agora, não é? Ele está a ter uma avência Mas tu sabes a música? É um school play, fixe Epá, tu não forças as veias a cantar Para de ver lá De ver lá Já, esta foi bem sacada Não, foi muito Foi muito Mas não vamos elogiar o trabalho dele Que ele depois sobe-lhe a cabeça Que ele agora também já anda Já foi o mundo Ele está a ficar assim Está a ficar com um ex-tratosférico Isto é melhor Isto é como os jogadores É melhor não dar muito Parece foi noutra vida Não, então Só depende de nós Quer dizer, agora não depende Quando eu digo que parece foi noutra vida Para mim já foi há boitinho Passa rápido Passa muito rápido E convém não ficar também engolidos no passado, não é? Sim Mas foi grande a dia Tens que admitir Pois foi, pá Acho que foi Tu nem tinhas idade para beber? Nesta altura? Não Mas foi especial? Acho que para toda a gente foi Foi um dia espetacular Olha, já que estamos então em A falar de troféus e coisas Torneio Goiânia Brasil 2016 26 Ih Quem é que tu tens esse torneio? Eu já sei o que é que vais falar Do quê? Do avião Exatamente Rezaste antes de entrar no avião? Claro Olha, vou-te dar uma dica que se faz antes dos aviões Corre sempre bem assim Chuta O avião não cai Sempre que me correu bem Pronto É, tens de dar uma pancadinha no avião sempre antes Pancadinha? Tens de tocar no avião ou fora do avião Malta que anda de avião tem que tocar sempre no avião antes Tipo, estamos a subir as casas E eu E dás uma palmadinha Porta-te bem Mas se eu nunca A partir de agora já sabes Se eu nunca dei, porquê que eu vou dar agora? Ah, está bem Eu já, por exemplo, eu aterrei sem as duas asas uma vez Mas bati antes Aterraste sem as duas asas? Puto Está a ver Mas o que é que aconteceu neste torneio? Diz lá Não, tu podes dizer Diz lá, eu não sei Eu não sei contar a história Sabes, quem é que tu disse? Foi o Mice Pedro Pontes? Não faço ideia Foi Não faço ideia Se não foi o Mice Pedro Pontes Talvez pode ter sido a Mice Araísa Conta lá Quem é que podes pelo menos confidenciar? Não faço ideia quem conta Tenho isto para aqui no meio Igreja, chuta Não sei, não fui Não fui eu também Foi assim Tu tens aí Eu sei que tens Não tenho nada Diz lá Foi a minha primeira vez Que fui andar de avião É normal É completamente normal Tu já sabes a história É normal É normal Tu sabes que é normal É normalíssimo Estás comigo Estou contigo É normal E o que é que acontece? É a primeira vez E tem sempre No início das viagens Ainda não O avião ainda não está a andar Ou estão a andar E as hospedeiras Estão a explicar Os procedimentos todos E tudo E há uma Que ela está com a máscara de oxigênio E eu não percebi muito bem Máscara de oxigênio Para pedir Mas não era para pedir Era caso o avião cá Estivesse em emergência Uma coisa assim E há uma altura Em que Primeiro Há uma altura Em que parece que Eu não estava Foi a minha primeira vez E parecia Que às vezes no avião Como estamos muito altos Podes não estar a respirar bem Essas coisas Eu não estava a respirar Mesmo bem Eu não estava a respirar Fiquei do nariz tapado Não é? Novamente Não Não estava a respirar bem Sentia que não estava a respirar bem O que é que eu faço? Toco no botão A espedeira vem E eu pedi Olha Podia me dar uma máscara de oxigênio Eu não estou a respirar bem Ela começa-se a rir Eu vou falar sério com ela Ela começa-se a rir Foi engraçado Mas não sacaste mesmo da máscara? Não Não Acho que E houve um colega meu Que perguntou Que se o avião Estava a andar Se não estava a andar Porque há uma Há vezes que o avião Parece que está parado Sim E aí ele perguntou Mas sabes que se tu deses muito estrelho Eu já viajei com pessoas Que são meio nervosas E se tu deses muito estrelho Quando o avião está a levantar Tu não podes contagiar os outros passageiros Portanto Se tu fores um passageiro problemático Eles levam-me para a primeira classe A sério? Já Imagina Se eu começasse a Estou-te a dizer isto Eu já viajei com pessoas Que Uma pessoa levanta-se Para tirar uma máscara Porque está nervosa E tem que encaminhar a pessoa Para a primeira classe Para não contagiar os outros passageiros É um procedimento Que eles têm de segurança Porque imagina o que é que era Teres pessoas De repente a levantarem-se E buscarem máscaras Isso aí Faz com que as outras pessoas Fiquem preocupadas Mas isso é fixe Se fores muito nervoso Eles isolam-te Ou se a primeira classe estiver cheia Metem-te em outro sítio Eu não sei Mandam-te pelo avião Mandam-te pelo avião E não levaste a mala cheia De coisas importantes para o futebol Nesse torneio Que é dessas informações? Não sei Levei comida Comida Muita comida O que achas? É normal A minha mãe é muito assim Por acaso Ela gosta de meter Não gosta que falte nada ao filho Claro Claro Mãe Tens seus 200 euros Para pagar aos gays Não é? Sem ser isso Isso é a tua história Se agora és vindo para um estágio Eu estou meio a meter-te na mala Umas chipmix E umas bolachinhas Não Eu levo comida Levas a tua própria comida? Não é Mas levo Levo as coisinhas Tens que ter o teu suporte Claro Não é? Sim Tens que ter o teu suporte E levei muita comida Muita comida Mas agora Ainda agora nos estágios? Até houve o episódio Não Nos estágios não Houve o episódio Quanto? Acho que houve o episódio Que me denunciaram Então É Conta, conta, conta Acho que Tinha uma pergunta Acho que me apanharam Alguém Porque eu depois distribuí Mas não quero Não vou Diz lá Não, não Mas foi já aqui na equipa principal? Não, não, não Foi neste torneio Ah, neste torneio Ok Como é que tu geras a cena de Tu continuas a ir Vais aos séries De vez em quando vais aos sub Equipa B Sub-23 Júnior E eu te ligo E eu te ligo Equipa B Equipa principal Estás a fazer três frentes, não é? Sim, três frentes Como é que é isso? Tens uma postura Tens tipo Imagina, eu tenho uma personalidade Com amigos Tenho outra com Pais de namorada Sim Tu tens também várias personalidades Entre as duas várias equipas Ou é sempre o mesmo? Vou-te ser sincero Por exemplo Eu na equipa principal É normal Elas já são mais velhas Não sei o quê Não falo tanto Como Mas mesmo assim Acho que agora Tenho até Tentado mais Mas por exemplo Vais à Ute League Já vais com a Basófia? Não Mas também não Não Isso não Não Nem na equipa B não Eu acho que sou a mesma pessoa Mas Só eles Melhor podem dizer Claro Sim, sim Mas Eu por acaso Para mim é tranquilo Podes ter sempre aquela ideia Claro Estar na equipa principal Sim Tudo mais Mas Não Mas ficas nervosito ainda Quando vais à equipa principal? Quando vai à equipa principal? Às vezes Às vezes Mas já não tanto Como é que está a ser a frequência Agora hoje em dia Tu tens treinado muito mais Com a equipa principal? Varia Vai variando? Sim Tem sido 50-50 50-50 É como se tivesse dois empregos Não é? Estás tipo Estás num Estás noutro Não Porque é o mesmo Estou a jogar futebol Eu sinto que ele tem coisas para dizer sobre isto Estamos num tema bom Eu tenho que falar sobre isto Não 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 tenho muita coisa a dizer Mas Eu já não fico tão nervoso Mas eu vou dizer mesmo assim Eu estava muito nervoso Quando joguei titular contra o Oroca Não sei se viste Eu não vejo os jogos do Sporting Não estou Obrigado Eu não ligo ao futebol Eu não gosto de futebol Eu não gosto de futebol Então como é que viste a minha estreia? Não vi Não Eu vi Mandaram-me os vídeos agora A sério? Agora Eu nem te me ci antes Não Para Isso tenho não Mas viste a minha estreia com o Oroca? Vi Titular Sim Eu estava muito nervoso Normal pá Mais que Guimarães Gostava-te a correr? Não Tu viste o jogo, não é? Sim Mas nervoso em que é que se manifestou? Como assim? Ou seja O que é que sentias? Muito frio na barriga Eu estava Nessa noite eu Não dormiste? Não dormi muito Vou-te ser sincero Não dormi muito bem Tinhas que mandar abaixo Um daqueles Aquilo que se dá aos leões no circo Mas sabes qual é que foi Foi um dia antes do jogo Na palestra O Micet Estava a dizer Estávamos a ver o vídeo do Oroca Estávamos a ver o vídeo do Oroca E o Micet diz assim Ah Dário Vai jogar aqui No meio O Dário Não Tu não estás a imaginar Quando eu ouvi o meu nome O meu coração começou a bater muito forte Eu quase Como é que foi o apoio? Como é que foi o apoio da malta? O Palha foi falar comigo O porro Todos E o que é que disseram? O Matheus Nunes deu-me um grande conselho Não vou revelar Mas deu-me um grande conselho Foi? Um conselho que tu Dizes Não Hoje tenho que fazer um grande ajudo Vou fazer um grande ajudo É pá Mas agora queria saber O que é que ele disse? Mas grande conselho mesmo Mas dá-me-te umas luzes Sem revelares muito De uma forma enigmática O que é que ele te disse? Enigma Disse Vou só Disse só Olha arranja um bom ângulo Para mostrar a perna Basicamente foi Joga como tu sabes Mas ele ainda Caprichou Ele disse E nem sei o que esteve Mas basicamente foi Joga como tu sabes Sim E todos Todos O Mister também não usa Muita coisa do divertirem-se Porque isso é importante Diverte-te, faz o que tu sabes Mas tu nem te consegues divertir Numa estreia Só te apetece Agregar A estreia é um bocadinho Tipo Ela é estreia Porque é a tua estreia Sabes Às vezes Nem sempre é a estreia Que dita O que tu veis Claro Então mas ou lá Se tu fores pensar A primeira vez A importância que nós damos A uma estreia É normal É normal Se fores pensar A primeira vez Tu fazes qualquer coisa É sempre desastrosa O primeiro ADN Que eu fiz aqui Foi desastroso Foi Foi com quem? Foi com o pote Correu mal? Não Correu bem por causa do pote Mas eu estava Buena mal Estavas mal como assim? O primeiro Ou seja Ao longo do tempo A sorte é que Os primeiros convidados Eram realmente bons Eu agora com um convidado mal Consigo fazer isto bem Olha a casa Estavas à espera de que Eu quero saber Quando é que posso ir Para o Mod Rose Pergunte-lhe Quando é que é Aquilo Como é que vais fazer Quando for Quando o quê? Do quê? Vai Diz lá ao ouvido O que ele tem que dizer Está bem Vai Improvisa Sim O que é que tu fazes? É sério É sério Eu acho que tu és comediante Não Já falamos sobre isto Eu vi um podcast Tu disseste que eras comediante E que falavas para várias pessoas Mas tu fazes podcast Faço este aqui então Tu disseste que fazias algo para o Youtube Uma vez eu vi Tu falaste de Fórmula 1 Eu vi Estava em casa e estava a ver no Youtube Eu vejo E curtis-te ou não? Piadas sem humor, não é? É piadas sem humor É ou não é? Olha a gajo É ou não? Dá a bomba vai A seguir vou responder A seguir a me responder É tu a perguntar É piadas sem humor É piadas sem humor Mas eu estou a falar sério o nome Ah, o nome da cena Coisas chatas com humor Isso É isso Coisas chatas com humor Agora Quando for a minha vez Eu pergunto Eu confundi Eu confundi E tu dizes Tinhas dito que falavas Para várias pessoas Mas é basicamente Co? Várias pessoas Tu disseste que ficavas nervoso Quando ias Claro Mas é isso que eu quero saber O que é que tu fazes? Quando estou nervoso? Não! Estou sempre nervoso Quando vais para a plateia Stand-up Palco Ah, quando faço stand-up Sim É o que basicamente? Stand-up é Vais para um palco Ah, vais fazer comédia Sim Então eu não te perguntei Se eras comediante Eu perguntei Perguntaste? Mas isso é um hobby Eu depois sou contabilista No dia-a-dia Ok E como é que tu treinas? Em frente ao espanho É mesmo? Não Não, nós fazemos testes também É como vocês a pré-época também fazem A pré-época vocês vão fazer jogos com Pá sei lá No Algarve Eu também vou testar material do Algarve Em salas mais pequenas Eu vi o da Fórmula 1 por acaso A Fórmula 1 estava fixe Mas coitado Estavas a tirar Bué Pinto ou Mazepinho Foi o que tu fizeste também Quem é que é o teu favorito? Da Fórmula 1? Epá Eu curto os velhos Portanto sempre a falar dos jovens Os jovens é que são Mas os velhos têm bué Não sei O Vettel O Alunce Eu só acompanho agora É por isso que eu também não dou muita importância Não, curto-lhe ao Vettel Mas eu gosto Para mim o Alme Já que não estavas a fazer um roast Vé, né, tá Garanhinhas vês Vai, podes Não, ia-te perguntar Se tu na escola Porque tu estás na escola Se és daqueles alunos que Quando têm um trabalho de grupo Tens daqueles tipos Só mudam os títulos para bold Para quê? Os títulos Mudam os títulos para itálico E metem o nome no trabalho A única colaboração é isso Quem é que deu isso? Não, eu presumo que seja Porque tu foste campeão E também só jogaste 11 minutos Não é? Ah, é E portanto Eu presumo que seja o mesmo Ah, estamos assim Ah, estamos assim Campeão Mas jogou 11 minutos Ok Foi boa Foi boa Foi boa Essa coincidência Sempre que alguém diz Foi boa Foi boa A piada nunca resulta Tiveste bem Não tiveste mal Mas Eu estou aqui com o provedor É um bocadinho Isto é pior que o É um bocadinho Que a comunidade cultural É um bocadinho É um bocadinho É um bocadinho Bem, já acabou o roast Agora Mas calma É um bocadinho assim É um bocadinho assim Joguei 11 minutos Não, mas tens o título Fiz a festa, não é? Claro Não, participaste Não é só o que jogas Sim Mas agora a sério Uma pergunta Bora, vamos lá Se o Marcos Edwards vier Sabes falar inglês? Podemos falar inglês? Não Tu sabes lá inglês? Não Não dou muito Não, se o Marcos Edwards vier Não, se vier não Tem que vir então Se lhe está do suporte Tem que vir Sim Vou fazer uma Primeiro Quando o Marcos Edwards vier Como é que tu vais fazer? Tu vais falar inglês? Traga um tradutor Como assim? Não, mas repara O meu problema É só que não é o meu problema Ele só fala inglês O meu problema é que Eu teria mestrado em inglês O meu curso eu teria inglês Só que o meu inglês É inglês técnico Eu só sei fazer perguntas De inglês em economia Portanto eu vou ter que lhe fazer Perguntas como se ele fosse um economista Passa você a falar inglês E inglês técnico Portanto vamos ter que chamar Outra pessoa para fazer o podcast É sério? É Alguém realmente com graça Tu tens de ter personalidade E vais Não traga um tradutor E vais Quem é que é o tradutor Do plantel para o Edwards? Virgínio? Yeah, o Virgínio Já jogou lá Mateus? 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 Nunes? Mateus Nunes fala inglês? Então Ih, Mateus Padraste inglês? Hã? Padraste inglês? Então não falaste nenhum línguas aqui e tudo? Eu não sabia que o Mateus Nunes sabia falar inglês Com o Mateus Nunes? Não me lembro Estás a dormir? Então eu não tenho um pai em inglês Ou padraste inglês? O igreja Mas é pá Já passaram aqui tantos Eu lembro-me lá Sim senhor O Neto acho que também sabe falar Então tu estás em línguas Não é? Sim Então tens de ser bom em inglês Mas acho que Não sei se fica bem dizer isto Mas o inglês da escola não é Não é bom? Não é Não é que não é bom Mas tipo É diferente do que o Reino Unido Sim Portanto é melhor continuar a escarar muito tempo Porque vais te dar muito mal no estrangeiro Portanto é bom Não mas I speak very well em inglês Olha bem isto Agora sim Agora sim Então vou-te ir para traduzir uma frase para inglês Está bem? Posso tentar Então vá Faz parte aqui daquelas perguntas de escola Ontem Fui cortar o cabelo Yesterday I Fui cortar Verbo do passado do ir Go Go Até paraste Agora falas fininho Também é almoço Estamos aqui num teste de inglês Está aqui a tentar traduzir uma frase Ontem fui cortar o cabelo Como é que se diz? Yesterday Mas o verbo do passado do go Eu não I got Não Go? Qual é o passado go? Got não Já não devia ser convocado Já não devia ser convocado O presidente está a assistir a isto É? Got? Não Não O presidente vai Isto é quase para recheio de contrato Não saber aqui usar aqui o passado Não É verdade É verdade É verdade E quem é que puxa por quem? Varia Varia O presidente ainda te quer ouvir a traduzir Não Eu depois digo ao presidente Olha está com vergonha I went Sabes Então às vezes usam o G Repara na mudança de postura dele Não Ui peraí que eu agora Eu queria dizer tipo Não vou dizer isso Se eu dizer isso tenho que cortar isso Ok o que é que queres dizer? Não vou dizer Diz Mas então o G-O-E-S Usa-se quando Goes Goes Isso é tipo a terceira pessoa do singular He goes She goes E não é passado É presente Eu também não sei o verbo de cortar Olha temos aqui a tua fotografia Aí amém Mas ficaste bem largo Olha lá Depois da perna Ainda temos uma de tronco O que é que se passa a dar e diz lá? É para assinar já Olha enquanto assinas Fala-nos aí do torneio dos Açores O que é que tem? Recentemente num torneio dos Açores Tu foste Decidiste ir jogar às escondidas Juro que não O que é que tem? Não jogaste às escondidas com o João Pereira? Esta é mesmo escritura de quê? De um puto, não é? Ia, ia E tu ainda escreves em Times in Roman? Eu sou canhoto a escrever Torneio dos Açores Eu aí já não me recordo Jogar às escondidas com o João Pereira? Ah, ia, ia, ia Tu não disseste João Pereira ou disseste? Disse Eu não a vi, não a vi Disse, disse Não a vi, não a vi Sim, conta Mas foi top Ele ficou no nosso hotel Nesse torneio Ele é que era o patrono do torneio O João Pereira Ok Ele, a mulher dele Ficaram a dormir connosco no hotel Mas isto foi o quê? Era dos quê? De camadas? Era sub-11 Acho que era sub-11 Acho que era sub-11 Sub-11 Sub-10 Ok Sim? Jogamos às escondidas É fixe Mas jogaste escondidas com ele e depois? E depois agora reencontraram-me com ele O ano passado? Sim Isso é giro Ou seja, tu jogaste escondidas com ele antes dele voltar ao Sporting Foi isso? Eu não sei se ele já estava no Sporting Ainda está Não, já não tenho Sub-11 Sub-11 Isto é que ainda é melhor O contexto disto Eu achava que tu tinhas jogado Não sei qual era o contexto Mas ele estava no hotel por acaso? Foi isso? Ele era o patrono do torneio Sim O patrono do torneio É um torneio O torneio organiza Então meteu o patrono do torneio a dormir no nosso hotel E acho que o hotel Se calhar estavam todas as equipas Não me recordo muito bem Ok E depois pronto Peraí O que é que eu tinha aqui? É que disseram que tu Tu mandaste toda a gente para os quartos Nesse escondidas E tu ficaste lá fora? E eu Se calhar esta história não tem nada para onde se lhe pegue Pois eu já não me recordo As pessoas dão-me informações Depois eu não consigo pegar Porque vocês não se lembram Não estou a fazer bem o trabalho Olha Eu estou mesmo aflito Eu também tenho xixi Mas isto já está quase a terminar É? É Estou mesmo aflito para fazer xixi Isto está quase a terminar Mas se tu estivesse aflito a meio de um jogo Se estivesse aflito a meio de um jogo Como é que era? Já aconteceu? Já Ai a cão de dar dor de barriga Aonde? Para o lado do Guilherme Põe aí Guilherme Vamos aqui a colar a fotografia Não quer apostar 200€ comigo? De nada? Aposta lá 200€ só para É pá Para eu ter que te obrigar a pedir Auto-emcarregar de educação Vamos Fórmula 1 Podemos fazer uma corrida Mas tu deve ser melhor que eu Eu estou mesmo aflito Juro Então vai lá Eu também vou Vamos fazer uma curta pausa Porque o nosso convidado Teve uma pesquisa do tamanho De um amendoim E teve que ir à casa também Ah eu vou jogar um Fórmula 1 Tens pouca experiência Não me queres fazer uma aposta Por 200€ pá? A Fórmula 1 é muito dinheiro Pô Fórmula 1 Tu não jogas FIFA? Não Ia-te dar um capote Como se ainda é confortável Sabe o que é capote Não é? Sei Ping-pong? Sou fraco Acabei de ganhar ping-pong há bocado Ô Sérgio De duas modalidades Ah foi? É Ela era bom? Foi vantagens Ok 12-10 Ok ok Se não fosse futebol Qual era o desporto que tu farias? Se não fosse futebol Eu gosto bem de MotoGP A sério? Acompanhas o Miguel? Sou fã do Miguel Quando digo sou fã Eu gosto dele Porque ele é português É Ele é bom É bom É máquina Ele é muito bom Máquina pá Tu acompanhas? Ou só é porque é o Miguel? Pá acompanho os resultados do Miguel Mas não acompanho Pá já tenho demasiada coisa para ver Não gostas? MotoGP Eu sei que vou gostar de se me envolver É emocionante Não, não Eu sei que vou gostar de se me envolver Só que sei que é mais uma coisa Que me vai tirar tempo Percebes? Portanto já vejo demasiada coisa Só a Fórmula 1 já chega, né? Já não dá Já tenho fim de semana arruinados Por causa da Fórmula 1 Não quero agora Talvez a Fórmula 1 toda Mesmo ocorrer Até as qualificações As práticas Tudo Não, isso não Isso eu vejo Por acaso não Isso eu via na MotoGP Agora também não vejo muito MotoGP Eu não sou bom Tenho bom? Tem uma aposta Caneca de um lado da mesa Mas o primeiro a acertar Ui, eu tenho muita prática De beer pong Ele nunca jogou Como é que vamos jogar assim? Não, mete-se a caneca Daí, tem que bater Só pode bater uma vez O primeiro a acertar Paga 200 euros ao outro Não, 200 também é muito Puxa aquela caneca Não, aquela caneca Espera aí Só pode bater uma vez Ok? Estamos mesmo sem tema Já viste o que nós fazemos? Já acabou o teu tema Agora, o primeiro Não, então Tem que ser a mesma A dele é mais apertada Não é nada Não, vai também Para não darmos de onde vai Eu nem pontaria tenho, mano Ai, caralho Vocês vão ficar aqui o tempo todo Não Só pode bater uma Ah, só uma A minha é só uma questão de Ah, tu tens emoção Duzemos paus Ai, 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 ai Pai, tu estás Boa da ferte Caraças Conte o de ganhador Isto é a concentração só Ai, não dá, pá Isto é impossível É, é bem difícil Ele é empate É impossível, pá Mais uma Mais uma dinâmica Que ficou arruinada 100 euros para cada um Bora, bora, mais uma Peraí que eu tenho isto Não, peraí Nem dá jeito Dário, reage como se tivesse acabado de acertar Sim, é isso que vou dizer. Eu não vou colaborar com isso. Eu não vou colaborar com isso. Eu não vou colaborar com isso. Eu sou puto, deixa. Foi uma derrota fictícia. Eu sou puto. Até pode ser essa. Não faz sentido. Reage como se tivesse acertado. Vamos! Vamos! Não faz sentido. Ah, és peixinho. És peixinho. Já acabou o teu conteúdo. Eu já não tenho mais nada. A única coisa que me falta é só tentar recuperar a tua amizade com o Gonçalo Esteves e saberem que... Não, já estamos. Já estão bacanas? Sim, já está tudo ok. Foi um pequeno atrito. Acontece. Mas já está tudo tranquilo. Mas ele não contou a verdade. no podcast dele. No ADN dele. Ele disse que fui eu que não esperei. Eu tinha combinado com ele para nós iremos almoçar àquela hora. Então o que é que ele faz? Ele vai mais cedo. E quando eu estou a ir comer ele está com o saco de takeaway e diz que vai levar para casa. e nós combinamos tipo comer aqui. Quem faz isso? Facilitou. Facilitou, facilitou. Ele fica... Ele sabe que estás aqui? Sabe que esteve aqui antes. Sabe e acho que me manda uma mensagem. Ok. Poderíamos terminar isto com uma chamada? A quem? Não vou dizer. Ele vai dizer homoboi. Não, não é hostias. Ele diz sempre assim, homoboi. Pois é. Empancar. Eu não sabia essa palavra. Empancar. Número para o qual ligou não está acolhido. Estás a ligar para quem? Para o meu pai. The number you are trying to call. Não, enfim. O pai roube a número incerto. É. Estás na equipa, não é? Não. Oh, podem trazer o Mr. Tu estás a chorar, não é? Para que isso aconteça. Não, eu já desisti, sabes? Mas já tentaste muito. Mas e bem, eu sou só Mr. também não vim aqui. Vou te dizer. Porquê? Vinhas para aqui queimar-te? Queimar-te. Então... Vim ser entrevistado para um Palermo. Olha. Tu. Tu. Tu, André. Mateus. Tu. Sabe quem é que está a falar? André. Que André? Quem é que está a falar? É isso que eu estou a perguntar. Sabe quem é que está a falar? A voz não me é estranha, cara. Calma, Dário. Dário? Sim. Certeza? Sim. Sim. É o Dário, é o Dário. O que é que tu faz, Mocota? Mocota, como é que estás? Mateus, como é que é? Como é que é? Como é que é? Como é que estás, mano? Olha... Estou bem. Estás ocupado agora? É que nós pensávamos aqui só de uma coisa tua. O Dário disse que tu lhe disseste uma coisa antes de ele entrar na estreia. Eu não quis confessar muito, mano. Porque tu, como disseste, foi mesmo tipo top. Mas ele não diz o que é que foi, pai. Nós queríamos saber. Eu disse assim, resumidamente. É, joga como sabes, basicamente, o resumindo. E é. Foi tipo isso. Mas o que eu disse foi, não penses muito no que os outros dizem e só aproveita para te divertir. Esquece tudo. Aí... E é. Esquece. É isso mesmo. É verdade. É verdade. E esse... Não. Esse sangue me entrou. Juro. Essa dica me entrou. Olha. Grandas palavras. E depois jogaste como jogaste. É. Que louco fixe. Também a jogar ao lado dele. Não é? As gajas as tuas. Olha. Estás a... Assiste ao gajo a dizer que pagava 200€ aos gai? Isto é grande da invenção. E o gai é grande da contadora de história. Esse aí gosta de contar histórias. Os gaios. Juro, mano. Não, mas... Eu não disse nada disso. Foi tropa. Foi tropa. Ah bem. Olha. Boas palavras, pá. Mateus, ficas encarrega então cada vez que há uma estreia na equipa principal. Não. Está encarrega-se mesmo. Dizeste tuas palavras que és o gajo com as palavras certas. Sai daí, pá. Daqui a bocado começam a aparecer vários putos. Eu vou ter que estar a dar a palavra para todo mundo. É verdade? Ficas um orador motivacional. Não é nada. Mãe, aquilo saiu. Aquilo não é planeado. É. Aquilo saiu. É verdade, saiu. Aquilo saiu. Boa, meu. Olha, fixe. Pá, obrigado. Estás aí a levar uma pergunta de girinhos, é? Ah pá, estou... É assim, sabes que eu... Pronto, nós agora já não temos convidados importantes, não é? No início tínhamos e agora tivemos que chamar o Dário. Já não tínhamos mais ninguém. Já, mano. Viste. Viste como é que ele está a tirar a pinta, não é? Viste como é que ele está a tirar a pinta, não é? Viste como é que ele está a tirar a pinta, não é? Os bons já vieram, não é? Pronto, agora tem que ver os miúdos. Agora este daí é que vão ser as próximas estrelas, então. Estás a falar com as próximas estrelas. É melhor não nos aumentar o ego. Eles começam assim e já vêm aqui todos pintas. Não. Eles merecem, pá. Olha como é que esse miúdo joga com essa idade. Quem me dera. Olha ele a ser modesto. Olha ele a ser modesto. Ninguém ri mais que eu. Hã? Ninguém ri mais que tu, mano. Tu vais ter que voltar... Tu não estás a dizer que voltar aqui outra vez, pá? Nós deixámos aí coisas para resolver. Só não me chamas nas férias. Ah, pois está. Não, outra vez não foi nas férias. Hã? Não foi nas férias. Não, não foi nas férias. Mas o ano passado eu fui fazer uma entrevista na Sport TV e estava em as férias. Ah. Está bem. Então tens de voltar cá para resolvermos aquilo sobre o no fundo de fundos. Está bem. Está bem. Ah, não, apaguei. Caraças. Ele já sabe. Ele já sabe. Pá, tu já viste que o nosso riso é um meme? Porque... Já aquilo ficou famoso, mano. Mano, nós temos um grande meme na internet, pá. Eles usam aquilo com tudo, pá. Já. Pois é, pá. É que tu tens um riso. Tu puxas... Tu fazes uma cena que é... Tu riste e depois puxas no peito. Das com a mão no peito. Mano, o riso dele é incrível, mano. Eu começo a bater. Eu começo a bater nas coisas que eu já não sei o que fazer. O riso dele é incrível. Pois é, pá. Não, mas está um grande meme. Já usaram isso. O riso dele faz com que as pessoas fiquem rindo a mais. Pois é, tem esses risos, já. Nem teve muito... Imagina, às vezes nem tem muita piada, mas quando ele começa a rir. Não. Olha, eu vi na boa uma temporada de Friends em que a vez daqueles risos era o riso do Mateus. Vi na boa. Olha aí o meme. Olha aí o meme. Mano, eu puxei esse riso da minha mãe. Tens que ver a minha mãe a rir e tal. Minha mãe ria em parcelas. Minha mãe ria assim. Nossa, aqui deu muito o topo. O riso dele é em parcelas. Veio um bocado. Em dois décimos. Boa, meu. Tranquilo. Olha, obrigado, Mateus. Um abraço, Mocota. Obrigado. Até já, até já. Já posso mandar mensagem ao meu Uber a dizer que ele... Já pode, já, já. Um dia sonhas com a seleção também? Quem é que não sonha? Portou-se bem o Mateus na seleção. Até bem demais, pá. Fez um golinho e tal. Está topo. Olha, mas estamos a gravar ainda. Estás a chamar o teu Uber? Eu ia mandar... Mas eles agora com o tempo que moram às voltas também nunca mais cá chega. Agora fazem sempre isso. Quando é que vais tirar a carta? Quando puder... Faltam mais... Cinco meses... Não. Mas tu depois imagina. É meio ano. Antes dos 18. Depois tens que arranjar dois carros. Em Setembro com o Poço. Tens que arranjar dois carros. Que é um carro quando vais à equipa sénior e um carro quando vais para a equipa B. Tipo, vais de smart, vais de smart para a equipa B. Não é pá, também não podes ir de mais. Depois compras tipo um... Também não podes ir de mais. Ah, não. Um elétrico? Um Tesla? Não, também não estou... Não tenho... Tens de pedir a tua mãe, não é? Tens de pedir a tua mãe. E de dinheiro. Olha, está bem. É pá. A mãe ou o pai? Já estamos aqui a encher chouriços, pá. Yeah. Olha, diz-me só, então vá. Para o futuro, antes de despedi-vos, eu queria só... Tu traçaste os objetivos. Estas aí bem delineados na tua cabeça, não é? Com 14 já sabias que aos 16 ia acontecer. O próximo objetivo é com que idade? Não precisas dizer qual é que é, mas vai acontecer com que idade? 18. Pronto. Daqui a um ano. Eu espero que sim. Olha, então pronto. Obrigado. Pá, foi o possível, não é? Pronto. Não é? Nós também não temos assim muita vontade um com o outro, mas acho que as pessoas vão acreditar. Vamos ver. Olha, nós acabamos sempre isto com uma despida aqui para a câmara. Tu sabes porque vês este podcast, não é? Eu nunca acabo os podcasts. Este gajo é tal. Nunca acabo. Tu acabas. Se te vizes um podcast do teu ídolo, vais acabar? Deixas sempre. Eu às vezes vou dizer, a forma como você joga às vezes não acabam os jogos, quer. Tu não acabas os podcasts ou não acabas os jogos? Não, os jogos são diferentes. Eu adormeço a meio. Eu adormeço a meio. Como nós jogamos. Está bem errado. O Aroca então, ela adormeceu aos 15 minutos. Se bem, o Aroca, o Aroca foi do jogo. Pá, tu entraste a que minuto? Estreia. Titular. Fui titular? Mano, estás a gozar. Nem reparei em ti. Mano, estás a gozar. Nem reparei em ti. Nem reparei em ti. Estás a falar sério ou não? Pá, nunca sabrás. Tranquilo. Muito obrigado. Foi um gosto. Pá, olha, vá, despede-te lá para a câmara, agradece-lhe à malta e é isso. Um abraço para todos os esportinguistas e... Contamos com vocês. É isso. Ah, obrigado. Vá. Agora vamos a ver os dois. Olá Guilherme. Obrigado. Vamos levar isto à pé e sangrar de nariz. Sabes o que eu hoje vou fazer? Vais-me fazer o... A cautelização. Cautelização. Isso é meter o quê? Um caut... O que é que isso quer dizer? Cau... Cauteter. Não. Cautelização. Estás a cautelizar. Não sabes o que é cautelizar? Não. Queimar. E há cicatrizar. Ah, cicatrizar. Tá feito. Sim, senhora. Foi um tiro. Até a próxima. Até a próxima. Até à próxima. chau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma